Oh yellow sunshine, show me your smile, Oh yellow sunshine, how I desire, my yellow sunshine. Cada vontade que você não realiza, é um pouquinho de luz que a sua vida perde. E sempre que você realiza uma vontade, é um brilho que volta. Chegou sol, nem forte nem fraca, no ponte. Uma cerveja como você sempre tem vontade de pedir. Sol, essa vontade é demais. Beba com moderação.